Teatro é isso, sobretudo é a união. Os meninos e as meninas, esses atores, eles estão há cinco meses, só duas horinhas por semana se encontrando, para poder tratar de arte, para poder falar de arte. A gente sabe que as coisas estão difíceis no nosso país, isso a gente não precisa nem comentar, né? Mas proporcionar esses encontros, como o de hoje, com pessoas tão diferentes, isso faz valer muito a nossa arte. Digo isso sobre quem vive disso há muito tempo. Eu tenho também amigos que vivem disso há muito tempo, que estão aqui nesse palco. Vamos respeitar esse nosso encontro, que é o encontro do teatro, da dança, da música, da arte. Isso é importante sim para o nosso país. Vocês têm dúvida de que isso, teatro, a arte, é importante para o nosso país? Sim ou não? Vocês têm dúvida? Não! Agora que vocês estão vendo os filhos, as filhas, vocês não acham que teatro é fundamental para a nossa sociedade? Sim! Então, por que a gente ataca, né? Vamos entender o seguinte, a partir de agora a gente sai daqui, espalhando essa possibilidade bacana, que é a arte salva, une. A maluquinha ali não conhecia a perigosa, agora ela já se conhece. Trocaram o zap, é. Lá em cima, aquele outro lado, não conhecia de lá. Aí se esbarraram subindo. No banheiro foi me jajuto lá, um olhado, eu vi ali, tudo bem. O teatro tem esse poder de juntar as pessoas. Outra coisa importante, vocês viram que é um processo. Aí esquece, né? A vida é assim. Erra, eles estão nervosos. É fácil estar aqui em cima? É, tem uns que tem mais fogo lá, né? Aí esse processo, ele é rico demais, ele é muito vivo. É gente de carne e osso. E aí é um processo de aprendizado. Esquece o texto, erra. O que importa não é isso, entendeu? Vocês entenderam que o que importa não é isso? Sim! O que importa é a gente se juntar, gente. Aí, daqui a pouco, eles vão fazer um espetáculo que eles vão estar melhores. Aí no terceiro, não vai estar comigo, vai estar com outro professor. E no quarto, no quinto. E daqui a pouco eles estão fazendo com os pés nas costas. Porque não é assim que é na vida. Ou alguém aqui já nasceu sabendo falar e andar. A gente tropeça. Já ganhou? Ah, tá maluco, rapaz. A gente tropeça e a gente vai aprendendo. Pra encerrar, pra não tomar muito tempo de vocês. É, obrigado por terem vindo. Queria agradecer ao elenco. Vou falar o nome de cada um e a gente aplaude. Pode ser? Ó, Max Evangelista. Juliana Silva. Aplausos. Caio. Aplausos. Bianca. Aplausos. Aplausos. Amanda. Aplausos. Aplausos. Carme! Lila! Carme! Carme! Chega o saco! Bijaska, Vitor, Jayani, Liga! É uma duvinha do Lucas! Liga! Lucas! Marvala! Matheus! Marvala! A Sofia! Liga aí, Matheus, ok? Maravilha! Nós pedimos aos convidados que, por favor, aguardem o correio do chá que o Alemão já vai estar saindo. Agora é rapidinho, gente. Boa noite a todos. Roda, 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 roda. Lembrando que dia 6 de novembro, cai onda de ouro pra ele. Lembrando que dia 6 de novembro, cai onda de ouro pra ele. Tchau, tchau!